Música Nos últimos meses a FEComércio São Paulo debateu o problema dos gastos públicos e da burocracia na economia brasileira. Esses entraves que emperram nossa competitividade são nada mais do que o reflexo de uma presença excessiva do Estado nos diferentes setores da sociedade. Mas o que significaria para a nossa economia um intervencionismo menor nas atividades produtivas e uma maior liberdade ao capital privado? Esse é o tema do Revista FEComércio de hoje, que reúne a opinião de professores de três grandes universidades norte-americanas, Colômbia, Harvard e American University, representantes do Banco Mundial e do Wilson Center em Washington. Além do cientista político Christian Lobauer e do presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão Filho. Hélio, por que o Brasil ou a lógica brasileira tem que sempre passar por Brasília? Por mais que você queira inovar ou modernizar o país, qualquer medida tem que passar por Brasília antes. Há sempre uma necessidade de tomar um avião e passar por Brasília para que a decisão moderna, que vai questionar justamente a necessidade de passar por Brasília, seja tomada. Por que essa dependência de Brasília? Eu acho que é uma mistura de duas coisas. A mais importante é a ideia do brasileiro de que precisamos de gente gerindo as nossas vidas. Ou seja, tem que ter um Estado babá, que esteja muito presente na economia, editando como as coisas devem funcionar, como é que cada um faz cada coisa. Quer dizer, uma mentalidade que vem um pouco do socialismo ainda, de gerir a economia. Vamos ter a propriedade social dos meios de produção. Passa um pouco pelo dirigismo, mentalidade dirigista. E tem o que o Hayek chamava de arrogância fatal. Você achar que alguém sentado em Brasília é capaz de saber melhor o que pode funcionar para a economia, para as pessoas, para a sociedade, do que a inteligência dispersa na cabeça das pessoas. Isso é um erro fatal, mas passa por essa mentalidade errada, na minha opinião, essa ideia errada de que a gente tem que ter uma tutela, a gente tem que ter chefe, a gente tem que ter alguém dizendo como as coisas devem funcionar. A segunda parte disso é, uma vez que você está encastelado com esse poder, você tem interesse em manter esse poder. Esse poder de ter verba, esse poder de nomear gente, esse poder de dizer realmente como os outros devem funcionar. Eu acho que ainda, na grande maioria do povo brasileiro, existe uma certa visão do governo como um governo que tem que ser paternalista. Também, o Brasil não é único, porque as pessoas aprovaram a reelecção da Cristina Kirchner, aprovaram as reelecções do Hugo Chávez, etc. Porque eles, em geral, gostavam dessa política de dar renda às pessoas mais necessitadas, de resolver os problemas com um decreto, com um empréstimo do banco estatal. O que me parece é que esse país, se ele quiser voltar a um ciclo virtuoso, ele vai ter que aplicar um outro modelo de Estado, que nunca foi aplicado na história desse país, que é uma redução verdadeira do tamanho e da importância e da presença que o Estado tem na vida do cidadão. A gente tem que começar a pensar, e já tem muitas referências internacionais, pensadores e gente, brasileiros que pensam e pensaram sobre esses modelos, mas nunca conseguiram fazer, implementar, que é um modelo onde o Estado tem que sair da vida das pessoas. Esse país é um país que tem os números, são 36% de carga fiscal, mas quase 50% da riqueza desse país criada vai para as mãos do Estado, ele está absolutamente esgotado, ele não tem por onde sair. A gente tem que começar a fazer um programa de saída do Estado, da vida das pessoas, de redução dessa tradição centenária de capitalismo de Estado, e deixar com que as pessoas e as empresas consigam respirar, para começar a reconstruir riqueza e que essa riqueza venha a ser depois transformada em benefício social. Na minha opinião, a interferência do Estado na vida da sociedade é inevitável, mas ela pode ser mais simples, mais transparente e com regras mais claras. Um país federativo como o Brasil, os Estados, os municípios, o governo federal, é impossível não ter um processo político complicado. Eu não tenho, com todo o meu idealismo, eu não consigo ver essa utopia. Agora, o que eu consigo ver é um processo político em que as lideranças se mostrem mais obsessivas com a qualidade da administração pública. E exatamente por estarmos elegendo pessoas com essa obsessão pela qualidade da administração pública, elas também de dentro do governo vão estar sendo agentes de mudança desses custos burocráticos a que você se refere. O Brasil precisa de reformas e reformas estruturais. Nós fizemos uma reforma econômica importante, conseguimos atingir uma plataforma de estabilidade, vamos enfrentar um, dois anos um pouco mais duros, mas não vamos sair com certeza desse problema e vamos fazer um bom ajuste fiscal. Mas o Brasil precisa redesenhar sua plataforma de infraestrutura de desenvolvimento em todas as suas frentes. E temos reformadores dispostos, em número suficiente, dispostos a fazer as reformas? Ah, não tenho dúvida disso. Tem, tem. Aí a questão, sim, se estão na posição certa, ou se as pessoas que governam querem que essas pessoas estejam nesses lugares? A reforma política é a mãe das reformas, né? Nós estamos falando em reforma política desde a promulgação da Constituinte de 88, já se fala em reforma política. Desde 93, com o plebiscito, o plebiscito de monarquia e república, etc., já se pensava como se rever a estrutura, a forma e o sistema de governo no Brasil. De tanto que se falou, de tanto que não se fez, já cansou. Já cansou e não aconteceu. Passou uma geração, são 25 anos, mais até, e nós não conseguimos fazer muita coisa nessa área. Uma hora vai acontecer. O tamanho do Estado brasileiro é hoje responsável por grande parte dos problemas estruturais, entre eles o pouco diálogo da economia brasileira com o mundo. E o modelo econômico que se estruturou no Brasil torna a nossa realidade cada vez menos atraente e competitiva. No Brasil, as pessoas ainda pensam, frequentemente eu vejo colegas meus, economistas e outros, achando que a melhor coisa do mundo é o Brasil ter cadeias de produção densas. É o Brasil fazer tudo. É o Brasil produzir tudo. Produzir tudo dentro de uma cadeia de um determinado setor. Enquanto que não existe país no mundo que faça isso. E ao insistir nesse tipo de política, nesse tipo de fechar, de dar proteção para fechar os elos da cadeia, isso acaba fazendo com que os processos locais de produção deixem de se beneficiar das inovações tecnológicas que vão ocorrendo em vários dos segmentos intermediários dessas cadeias. Novas tecnologias, novos equipamentos. Então, se perderam oportunidades de fazer coisas novas, bem feitas, com parcerias com investidores nacionais e estrangeiros. Por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil tem um déficit de infraestrutura. E aí, muita coisa que podia ser feita pelo setor privado, com o modelo de concessões, por exemplo, você não tem que privatizar tudo, não. Mas tem muitas obras que nem foram feitas pelo governo, nem foram feitas pelo setor privado. Elas simplesmente não foram feitas. Então, esse foi um exemplo de uma, eu diria, parte ideológico, parte do problema ideológico de abrir as portas a trabalhar junto com o setor privado. É parte também dos funcionários do setor público de que quer manter um monopólio em várias áreas, porque se você tem monopólio, você tem poder. Poder para fazer coisas direito e também para fazer coisas ruins. Mas apesar de todas as dificuldades impostas por um modelo de Estado pouco eficiente, não se pode subestimar a força do empreendedorismo. É como mostra Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Wilson Center. Para ele, em países onde as barreiras do Estado são menores, as empresas brasileiras têm um ambiente de negócios mais favorável. Nós temos o exemplo da Embraer, nós temos o exemplo da Natura, nós temos o exemplo da Marco Polo, de várias empresas brasileiras. Hoje há o quê? Há umas 30, 40 multinacionais brasileiras no mundo estão se abrindo. A Gerdau, por exemplo, fabrica aço, produz aço em 19 estados dos Estados Unidos. Enfim, a capacidade do Brasil, colocado num ambiente em que você pode produzir, em que você não tem que pagar, onde a carga tributária é mais razoável, ou é mais, a cobrança de impostos é mais eficiente e, enfim, é algo que não inibe os negócios, os empresários brasileiros se dão muito bem. Mas como é que eu mexo, primeiramente, nessa estrutura, minimamente, para começar a dar mais chance para o empreendedorismo, que, apesar de tudo, sobrevive e insiste? O país é dos mais empreendedores do mundo. Ainda é. Tem gente disposta, apesar das condições serem ruins. Onde é que eu mexo um pouquinho mais para ter um pouco mais de folga para as pessoas fazerem mais? Só tem um jeito de fazer isso, que é na capital federal, no Congresso Nacional. Esse que é o ponto, eu acho. Esse Brasil que avança sozinho, ele está tentando se desprender do jogo político. E é esse que é o problema. Ele deveria se voltar para Brasília, entrar no jogo de Brasília e se impor sobre o Brasil velho. A política se discute, é isso? Se discute, se faz, dentro das regras do jogo, dentro do Congresso Nacional, através de partidos políticos. Imagine que a gente queira colocar uma pessoa boa no PCC, dentro do PCC, para dizer o seguinte, vamos colocar uma pessoa boa no PCC para eles pararem de matar gente, pararem de ser criminosos, etc. Tem lógica isso? Não. Não tem muita lógica. A pessoa vai chegar lá dentro e vai ter que se adaptar àquela lógica ou ela vai ser expulsa da organização. Com o Estado, não é exatamente nesse grau, mas é um pouco da mesma lógica. O Estado tem uma lógica própria. Tem a lógica de manter esse poder, de usar essas verbas, de ter acordos de favorecimento e grupos de interesse. Então, a pressão para vencer esse tamanho estatal tem que ser externa, de fora para dentro e não de lá de dentro. Por isso que eu acho que a gente tem errado. A gente está contando que basta botar a nossa pessoa lá, quando na verdade a gente precisa mudar as ideias aqui fora e aqui de fora a gente fazer a pressão. Vale esse pensamento de que o Estado tem que ser sempre um exemplo? A mudança vem de cima para baixo ou de baixo para cima? O Estado tem uma obrigação. A menor dúvida que o Estado tem uma obrigação. Mas eu não posso ficar só nessa posição meramente antagônica em relação ao Estado. Então, essa coisa, eu vou fazer a minha parte. Você não tem que suprir o Estado. Eu vou suprir o Estado, aquela coisa que todo mundo tem. Ah, então o Estado não me dá segurança, então eu vou ter uma segurança privada na minha rua porque o Estado não está suprindo. Isso é um problema sério. Você supõe que o Estado tem que dar o básico para você. Essa coleta de lixo, esse tipo de coisa. Mas você tem que ter uma cultura, eu concordo plenamente. Quando a gente tenta convencer um político de uma ideia de bom senso, ele não está muito interessado se você está falando algo coerente, que tenha bom senso, etc. Porque ele está preocupado se ele vai ser reeleito. Então ele está muito mais preocupado com o que está na cabeça da base dele, dos eleitores, se ele tem chance de se eleger. Então, no fundo, ele está antenado nas ideias da sociedade. Se as ideias da sociedade forem ruins, se as ideias da sociedade pedirem mais governo, mais tutela, mais Estado babá, mais intrusão governamental, precisamos de mais intrusão, é isso que ele vai ouvir. No momento em que a gente conseguir, e esse é o trabalho longo, difícil, mudar as ideias da sociedade, o faro do político vai levar ele nessa direção. Ele aí vai perceber que as ideias da sua base mudaram. E aí ele, com esse faro, vai dizer, olha, eu sou liberal desde pequenininho, eu quero isso mesmo, menos Estado. Reordenar a posição estratégica do Estado, dividir melhor os poderes, confiar mais na iniciativa privada. O Brasil que esperamos para o futuro começa agora. E o debate no campo das ideias é o primeiro passo para essa mudança. Até a próxima. E o debate no campo das ideias é o primeiro passo para essa mudança.